Olha que beleza, esses daí é meu galo. Olha o bicho não cantou não, cê é a morta. Pra quem gosta de criar galho de campina fechado, no meio cria é solto. No meu pé de mangonha aqui beleza, olha lá. O galho de campina tá brincando na chácara dos piu. Eita, é um rebanho logo. É tudo meu. Olha lá mais dois. Tudinho é meu. O marcantador é chicão. Eita, chicão tá afinado. Bota pra cantar aí, bandido. Tão em cima do pé de manga. Só fazendo a brincadeira. E olha que beleza. Olha isso, né Techo? Está de aprovado. E ali, ó. Ali aquele griguilinho é meu também, ó. Olha. Ele tá botando um ninho ali que eu mandei já, ó. Já tá botando um ninho naquele coqueiro que eu mandei e é meu, o griguilinho também, tá? Eita. Foram-se embora. Foram buscar comida. Olha que riqueza. Show de bola, ó. Graças a Deus a... A nossa alegria depende de pouca coisa pra... Pra gente ser feliz. E graças a Deus dá tudo certo. Olha. A gente com um pé de caju desse. Olha se a gente não tá eleito. Com um pé de caju desse a gente tá eleito, mano. Olha. Que beleza. Eita que coisa bonita, meu Deus. Só o ouro. Bom dia. Bom dia, galera especial. É começo de semana, terça-feira. Vou mandar encomenda hoje. Muito obrigado a todos que adquiriram coleção Origins dos Pios. É... Show de bola. Vou começar a deixar o link das minhas coleções. Debaixo aí o link do Mercado Livre. Vou deixar nos meus vídeos. Muito obrigado a todos vocês que me assistem. Bom dia. E tenha uma ótima semana abençoada a todos vocês. Ó. Agora eu vou tomar café caju. Tamo junto. Fiquem com Deus, meus amigos. Autoriza toda a galera que quiser. Pode compartilhar meu vídeo. Vou soltar um vídeo ainda hoje que vai ser só o ouro. Valeu. Tamo junto. Vamos lá. Tchau.